Abertura 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 Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo Estejam convosco Saúde a todos vós aqui presentes No Santuário de Fátima Na Cova da Iria E saúdo os que nos acompanham Através da internet Vamos rezar o Terço do Rosário E ter em conta As intenções que Nossa Senhora aqui pediu Rezamos pela paz no mundo Rezamos pelo Papa Francisco Pela conversão dos pecadores Também nós somos pecadores E precisamos da misericórdia de Deus E pelas pessoas, famílias Que se encontram em grandes problemas Em grande aflição Alicerçando a nossa vida em Cristo Caminhamos firmes na fé A nossa vida tem sentido Com Cristo Só Ele é o caminho A verdade e a vida Só Ele é o caminho que leva A verdadeira felicidade Jesus Cristo é alegria Que nunca engana Vale a pena acolher a sua mensagem De paz, de amor e de perdão Encontrar-se com Cristo Significa redescobrir a pertença à Igreja Desde o nosso batismo Comprometendo-nos com Cristo E com a Igreja A renovação da Igreja Depende do exemplo de todos nós Mas também, de modo especial Da entrega dos jovens E dos cristãos em geral Acolher Cristo Significa receber do Pai O mandato de viver no amor Por Ele e pelos irmãos Deus veio habitar entre nós Para que nós pudéssemos viver com Ele Sejamos contemplativos E amantes da oração Coerentes com a nossa fé E generosos no serviço aos irmãos Membros vivos da Igreja E artífices Construtores da paz A nova humanidade É fundada sobre o poder do amor E do perdão Na luta contra a injustiça E na luta contra a miséria física Moral e espiritual Meditamos nos mistérios gozosos Primeiro mistério Meditamos na anunciação do arcanjo São Gabriel à Nossa Senhora Embora sem compreender o que Deus lhe pedia Maria confiou plenamente Esta sua entrega incondicional Vai fazer dela a Mãe de Deus Com o seu exemplo e com a sua ajuda Procuremos acolher as surpresas de Deus Em nossas vidas Testemunhando assim a paz Que experimentam e transmitem Aqueles que sabem dizer Sempre sim a Deus Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Se na terra como no céu Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Glória ao Pai Ao Filho Ao Espírito Santo Ó Maria Concebida sem pecado Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos do fogo do inferno Sois feliz, ó Virgem Maria Sois feliz, ó Virgem Maria Trouxestes em nós A minha alma glorifica o Senhor E o meu espírito se alegra em Deus Meu Salvador Sois feliz, ó Virgem Maria Sois feliz, ó Virgem Maria Maria ficou surpreendida ao saber pelo Arcanjo São Gabriel Que a sua prima naquela idade estivesse para ser mãe A surpresa transformou-se em alegria Neste encontro ambas celebram a vida Que é dádiva gratuita do Senhor Enquanto rezamos esta dezena Pensemos nas crianças privadas dos seus direitos fundamentais E peçamos ao Senhor que faça de cada um de nós Um elemento de paz na família No trabalho e na sociedade Pai nosso Pai nos céus Pai nos pecados do vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vida E cresça na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Amém Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Amém Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Amém Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém 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 Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Amém 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 Mãe de Deus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Amém Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Porque pôs os olhos na humildade da sua serpa. De hoje em diante, me chamarão bem-aventurada, todas as gerações. Sois feliz, oh Virgem Maria. O terceiro mistério meditamos no nascimento de Jesus no presépio de Belém. Os pastores, os simples, os pobres e esquecidos, foram os escolhidos por Deus para, em primeiro lugar, testemunharem o nascimento do Salvador. Lembremos, nesta oração, todos os pobres, os sem lar, os sem amor, os sem voz e sem vez, os perseguidos, os injustiçados, as famílias em dificuldades, são todos nossos irmãos. Que Maria, Mãe dos pobres, Mãe dos humildes e dos simples, conceda a todos a libertação e a paz, a que têm direito e pela qual anseiam. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita-se a vós entre as mulheres e bendita-lhe o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita-se a vós entre as mulheres e bendita-lhe o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita-se a vós entre as mulheres e bendita-lhe o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita-lhe o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita-lhe o fruto do vosso ventre, Jesus. e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Ó meu Jesus, ó Virgem Maria, ó Deus, estás em luz. Ó o Filho do eterno, nós. Quarto mistério, meditamos na apresentação do Menino Jesus no Templo. A Virgem Maria guardará para sempre a memória deste encontro no Templo, marcado pela profecia relativa ao Menino e a si própria. Como Maria e São José, procuremos cumprir aquilo a que nos comprometemos como cristãos, buscando no encontro com o Senhor a luz, a força, a coragem e a perseverança de que necessitamos para sermos, junto dos irmãos, um sinal da sua paz, da sua proximidade, da sua benevolência e cuidado. Pai Nosso. Pai Nosso. Pai Nosso. Pai Nosso. Santo e Cáreo seja o vosso nome. Venha a nós o vosso grande, seja feita a vossa vontade. Até a vida do Céu. O pão Nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém, Maria. Cheia de graça, que se será com o vosso nome. Bendita a seus vós e as mulheres. Bendita ao fruto do vosso bem e o Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém, Maria. Cheia de graça, que se será com o vosso nome. Bendita a seus vós e as mulheres. Bendita ao fruto do vosso nome. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Cheia de graça, que se será com o vosso nome. Bendita a seus vós e as mulheres. Bendita ao fruto do vosso nome. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória a Deus, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. A sua misericórdia se estende de geração em geração Sobre aqueles que o te amam Sois feliz, ó Virgem Maria Trouxe estas em vós, ó velho de tarde, ó Quinto mistério A perda e o encontro do menino Jesus no Templo de Jerusalém, entre os doutores Perante a ausência de Jesus, seus pais preocuparam-se E quando o encontraram no Templo, entre os doutores, sua mãe Perante a resposta de Jesus à sua pergunta Compreendeu que a atitude de Jesus era uma prefiguração da missão divina que o Pai lhe confiara E mesmo não entendendo, tudo guardava em seu coração Nas nossas dificuldades, recorramos a Maria Reinha da Paz Dialoguemos e sejamos pacientes Mansos, compreensivos Construtores da Paz Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita seja vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita seja vós entre as mulheres E bendita seja vós entre as mulheres Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita seja vós entre as mulheres Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita seja vós entre as mulheres Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita seja vós entre as mulheres Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita seja vós entre as mulheres Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita seja vós entre as mulheres Bendita seja vós entre as mulheres Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Glória ao Pai, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Rezamos pelo Papa Francisco e as intenções recomendadas ao Santuário de Fátima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. E depois deste desterro nos mostrais, Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clomento, ó piedosa, ó doce Virgem Maria, rugai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos. Ó Deus, fonte de misericórdia infinita, enchei os nossos corações de grande confiança na Vossa Mãe Santíssima, que invocamos sob o título de Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Concedem-nos pela sua poderosa intercessão todas as graças espirituais e temporais que necessitamos. Por nós, Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoo-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bendigamos o Senhor. Graças a Deus. Amém. Amém. Ave, Virgem Santa, estrela que nos guia. Ave, Mãe da Igreja, ou Virgem glória. Amém, 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 glória Amém, 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 glória A bênção dos objetos religiosos Bendito sejai, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis por interação da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto assisti dignamente os vossos servos e fazei que levando consigo estes símbolos de fé e piedade se vão renovando à imagem do vosso Filho Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo Amém Bendigamos o Senhor Graças a Deus